Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A NTT habilitou sete empresas a solicitar o TAR, Termo de Autorização, para a Prestação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário. As decisões foram publicadas nesta última segunda-feira, dia 19 de agosto. As habilitações ocorrem dentro do novo marco regulatório do TRIP, resolução da agência que passou a vigorar em fevereiro deste ano. As empresas que prestam o Serviço Regular de Transporte Rodoviário, sob o regime de autorização, precisam se adequar às novas disposições regulatórias estabelecidas na Resolução NTT nº 6033, de 2023. Pelas novas regras, as empresas precisam complementar seus dados no novo sistema SIS-AB-2 para proceder à adequação de habilitação das linhas. A relação das empresas com a respectiva decisão são a decisão SUPAS nº 332, da Suzantur Transportadora Turística Suzano, a decisão SUPAS nº 331, da Guelino 600 Transportes, a decisão SUPAS nº 339, da Guanabara Brisa Ônibus, A decisão 330, Caburaí Transportes, a decisão nº 336, Cantelli Turismo, a decisão SUPAS nº 337, do Expresso do Sul. Já pela decisão SUPAS nº 338, a empresa Neuza Transportes de Cargas teve seu pedido de habilitação negado pela NTT. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou a nova Itapemirim Suzantur a retomar mais quatro de linhas interestraduais de ônibus. A companhia do ABC Paulista, que está estabelecendo o atendimento da Itapemirim Caissara por meio de arrendamento com autorização da Justiça, vai ainda definir as datas para o início das operações. As novas quatro linhas que foram liberadas foram a Rio de Janeiro Teresina, no Piauí, São Paulo Parapicos, São Paulo Teresina e Rio de Janeiro Alagroa Grande, na Paraíba. Recentemente, a empresa recebeu as autorizações para outras quatro linhas, mas a quantidade já está em operação desde março do ano passado, se aproximando de setenta ligações, sendo elas a Rio de Janeiro Caicó, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro Patos, na Paraíba, São Paulo a Parnaíba, no Piauí, e de São Paulo para Floriano, via Remanso, na Bahia. A ANTT já apreendeu 27 ônibus que foram flagrados prestando serviço sem autorização durante fiscalizações, realizadas entre o dia 1º de agosto e o dia 20 de agosto. Nesta última terça-feira, dia 20, agentes flagraram veículos das empresas Novo Horizonte e Real Sul na rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal, atuando sem as devidas autorizações, rebocando os veículos. De acordo com a agência, as empresas autorizadas pela ANTT devem obedecer a seus termos de autorização, que estabelecem mercados, origens e destinos específicos. Todos os mercados operados sem permissão são considerados prestação de serviço clandestino. Durante as fiscalizações, foram verificadas 155 linhas e 716 empresas, com emissão de 323 autos de infração. Em nota, a ANTT diz que as ações têm base na Lei nº 10.233, de 2001, e em resoluções da agência, definindo o serviço clandestino como transporte remunerado de pessoas, realizado por pessoa física ou jurídica, sem autorização ou permissão do poder público competente. O consórcio Anhanguera, que opera a área 2 gerenciada pela EMTU na Grande São Paulo, processou a empresa de ônibus Rápido Luz Campinas, do Grupo Belarmino e Artesp, e quer a extinção de uma linha de ônibus entre Jundiaí, no interior paulista, e Cajamar, na Grande São Paulo. A alegação é de que a linha está irregular e gera uma concorrência não permitida em contrato com ao menos 13 linhas gerenciadas pela EMTU. Nesta segunda-feira de 2019, foi publicada a decisão, no último dia 14, da juíza Juliana Briscansin de Marche Molina, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. A magistrada negou eliminar a pedida pelo consórcio Anhanguera, que reúne as companhias Viação Urupungá Limitada, Viação Osasco, Viação Cidade de Caieiras, Halip Transportes, Rodoviários e Empresas de Transporte e Turismo, Carapicuíba, Del Rey Transportes, Auto Ônibus Moratense e BB Transportes e Turismo. No entanto, só foi negada a urgência para a decisão. O processo continua e ainda há risco de o atendimento aos passageiros ser extinto de forma definitiva. Trata-se da linha 205F, uma derivação da linha 205, que atende as cidades de Campo Limpo, Paulista, fora da área da EMTU, mas também Francisco Morato, Franco da Rocha e Cajamar, que já estão nas áreas com gerenciamento da EMTU. O consórcio Anhanguera alega que, no dia 26 de abril de 2024, apresentou o recurso administrativo contra a decisão que permitiu a criação experimental da linha, trazendo ao conhecimento da Artesp levantamento da EMTU, em que se demonstrava que a linha 205F promovia o embarque de passageiros dentro das áreas metropolitanas e urbanas, cobertas pelos contratos de concessão da EMTU. Para o consórcio Anhanguera, esta concorrência significa uma violação direta do equilíbrio econômico-financeiro, de tais contratos e da exclusividade neles prevista. A área 2 da EMTU concedida ao consórcio Anhanguera engloba as cidades de Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba. Em dois momentos de petição, o consórcio Anhanguera chega a classificar a operação da Rápido Luz do Campinas, da linha contestada, como transporte clandestino. Entretanto, toda esta manifestação do consórcio Anhanguera não foi capaz de convencer a magistrada a conceder a liminar para suspender a linha. De acordo com a juíza, antes do retorno financeiro do consórcio, deve-se considerar o interesse dos passageiros e que a mera sobreposição de linhas não deve ser prioridade da decisão. A magistrada quer ouvir melhor a Rápido Luz Campinas e a Artesp e frisou que a administração pública, no caso a Artesp, conta com um princípio de legitimidade em suas decisões e que o serviço público que o consórcio Anhanguera quer suspender é essencial. O despacho do diretor de procedimentos e logística da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado de transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, publicado nesta última sexta-feira, dia 16 de agosto, traz deliberações da Comissão de Transporte Coletivo, o CTC do órgão. A publicação traz mudanças em grade horária e início de novos atendimentos, prorrogações de paralisação de linhas e revogação de rotas entre cidades do interior paulista. Além disso, a Artesp autorizou a autoviação Ourinho-Assis a prosseguir o processo para a retomada cautelada à linha suburbana entre Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. As autorizações expedidas pela agência no caso de cada empresa são as seguintes. A Piracicabana foi autorizada a prorrogação da paralisação por até 90 dias da linha rodoviária entre Mogi das Cruzes e Nazaré Paulista e autorizada em caráter experimental por até 90 dias a operar a linha rodoviária entre Marília e Campinas no itinerário B. A Pássaro Marrom foi autorizada a prorrogação em caráter experimental por até 90 dias a linha rodoviária entre Campinas e São José dos Campos. O Expresso Itamaraty, autorizado em caráter efetivo a operar a linha suburbana entre Pirangui e Ribeirão Preto. Já a Reunidas Paulista foi autorizada em caráter experimental por até 90 dias a operar a linha rodoviária entre Bauru e Andradina. A aviação Andorinha foi autorizada o prosseguimento do processo de revogação da linha rodoviária entre IEP e São Paulo. Com a aviação Paraty foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha suburbana entre Araraquara e Ribeirão Bonito. A aviação foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha rodoviária entre Piracicaba e Ribeirão Preto no itinerário B. Já com a São Bento foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha rodoviária entre Ribeirão Preto e Cajuru. E com a Princesa do Norte foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha rodoviária entre Taquari, Tuba e Itararé. Com a Jandaia foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha suburbana entre Presidente Prudente e Tassiba. A PVTU foi autorizada em caráter efetivo a operar a linha suburbana entre Adolfo e São José do Rio Preto. E por último ficou a autoviação Ourinho Assis que em concordância com a deliberação da CTC foi autorizado o prosseguimento do processo para a retomada cautelar da linha suburbana entre Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. A Câmara Municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo aprovou nesta quinta-feira, dia 15 de agosto o projeto de lei da própria Prefeitura que autoriza a administração a contrair um empréstimo de R$ 60,3 milhões para a compra de 12 ônibus elétricos articulados. O financiamento é junto à Caixa Econômica Federal por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. No dia 8 de maio de 2024 o governo federal anunciou que em todo o país a primeira etapa da modalidade renovação de frota liberou recursos de R$ 10,6 bilhões para 61 cidades de sete estados para a compra de 5.331 ônibus novos dos quais 2.549 elétricos 2.782 a diesel com o padrão Euro 6 que pulou 75 menos e também haverá ainda recursos para 39 veículos sobre trilhos. O placar na Câmara Municipal de São José dos Campos foi apertado. 11 vereadores votaram a favor do projeto apresentado pelo prefeito Anderson Farias e 10 foram contrários. A favor ficaram os candidatos Amélia Naomi do PT Fabião Zagueiro do PSD Juvenil Silvério do PSD Júnior da Farmácia do MDB Marcão da Academia do PSD Marcelo Garcia do PRD Milton Vieira, filho republicanos Rafael Passucci do PSD Roberto do Eleven PSD Rogério da Acazem do PP Zé Luiz do PSD Já os que foram contra foram Dr. José Cláudio do PSDB Dulce Rita da União Fernando Petite do PSDB Juliana Fraga do PT Lino Bispo do PL Renato Santiago da União Robertinho da Padaria do PRD Roberto Chagas do PL e Thomas Henrique do PL e Walter Hayashi da União O projeto foi apresentado em julho deste ano e na justificativa a prefeitura diz que a compra vai modernizar o transporte coletivo trazer conforto para os passageiros e ajuda na na melhoria da qualidade do ar na cidade com a redução da poluição O sistema de São José dos Campos já possui 12 ônibus articulados em operação para a linha verde com chassis e tecnologia BID e calcerias Marco Polo comprados no ano de 2020 Os veículos pertencem à prefeitura A administração municipal de São José tenta eletrificar o sistema de ônibus O modelo de negócio escolhido pela prefeitura foi o aluguel com a manutenção e equipamento de 400 coletivos Pela quinta vez a licitação fracassou no dia 15 de julho Houve apenas uma participante a Logitech de São Bernardo do Campo que ofereceu valores acima do estipulado no edital Mais modelos de ônibus elétricos fazem parte do manual de padronização visual da SP Trans gerenciadora das linhas municipais da capital paulista Entre os veículos recentemente incluídos no documento oficial está o E-Volksbus 22L com carroceria E-Millenium Em junho, o veículo já estava preparado para rodar na cidade de São Paulo em testes O documento sobre o modelo foi assinado pela SP Trans em 2 de maio deste ano Também figuram entre os veículos que ainda não foram comercializados para empresas da cidade de São Paulo um articulado elétrico da Mercedes-Benz com carroceria Caio uma nova versão do ativo integral da Marco Polo um Marco Polo ativo com chassés Mercedes-Benz e um padrão BID com carroceria Mascarello A gerenciadora confirmou em nota nesta sexta-feira, dia 16 de agosto que a colocação no manual não significa ainda aprovação dos modelos no sistema da capital mas a avaliação da identidade visual faz parte do procedimento da inclusão dos veículos Ainda de acordo com a SP Trans as plantas com as referências da identidade visual são incluídas no manual antes de um veículo ser apresentado para testes Segundo a SP Trans os modelos da Volkswagen ativo e integral da Marco Polo e o ativo sobre os chassés Mercedes-Benz estão em fase de testes Já o Mercedes-Benz articulado e mascarello com chassi BID ainda não foram apresentados pelas respectivas montadoras para avaliação A gestora ainda informou que nesta sexta-feira que no momento estão sendo analisados oito modelos de ônibus elétricos fabricados por BID Marco Polo Ancai e RIG Atualmente estão aprovados no sistema de ônibus de SP modelos padrão com chassi e tecnologia BID e carrocerias Marco Polo ou CAIO com chassis Mercedes-Benz e tecnologia Eletra com carrocerias CAIO padrão com chassis tecnologia Pura Mercedes-Benz padrão de 15 metros e três eixos com chassis Cânia e tecnologia Eletra para carroceria CAIO e uma versão padrão do ativo da Marco Polo A cidade possui cadastrados 382 veículos movidos a energia elétrica dos quais 181 a bateria e 201 a trollebus O número está bem longe da meta estabelecida pela gestão em 2021 pela qual até o fim deste ano estariam em circulação 2,6 mil ônibus elétricos o que corresponde a cerca de 20% de todos os 13 mil ônibus aproximadamente do sistema municipal da capital paulista A falta da infraestrutura nas garagens e na rede de distribuição para recarga de baterias é apontada como principal entrave para o cumprimento da meta A Prefeitura de Belo Horizonte estima concluir em setembro a atual fase de testes com ônibus elétricos e ainda neste ano de 2044 lançar uma concorrência para a compra de 100 unidades com os carregadores de bateria Os primeiros veículos devem estar circulando até o fim do primeiro semestre de 2025 Os ônibus serão adquiridos pela própria Prefeitura e cedidos na modalidade do comodado às empresas concessionárias para que a prestação do serviço seja realizada em linhas específicas determinadas pela Superintendência de Mobilidade do SUMOB O prefeito de Belo Horizonte sancionou no dia 5 de julho a lei municipal que autoriza o poder executivo a contratar a operação de crédito com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e da Caixa Econômica Federal para aquisição de 100 novos ônibus elétricos para a frota do transporte coletivo da capital por meio do PAC O financiamento será de 317 milhões de reais A atual fase de testes começou coincidentemente também no dia 5 de julho Foram cadastradas as fabricantes Marco Polo Ancai Volvo e BID Entre as linhas que têm recebido Os ônibus elétricos nesta fase de avaliações são A-105 Estação Central Alurdes A-SC-01A Contorno A A-SC-01B Contorno B A-SC-03A Hospital Felício Rocho A-Hospital Militar A-SC-04A Santa Casa Savaci Rodoviária A-SC-04B Santa Casa Rodoviária Savaci A-21-01 Grajaú A-Sion E a-21-03 Prado A-Anchieta Os testes de modelos de coletivos com bateria já tiveram uma fase anterior No final de 2023 a Prefeitura lançou o Plano de Mobilidade Limpa que prevê substituição de 40% da frota atual por ônibus movidos por energia limpa até 2030 incluindo ônibus elétricos O plano visa reduzir a emissão de carbono e alinha o município aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU Os testes com ônibus elétricos na capital mineira começaram em outubro do ano passado O primeiro modelo testado foi da BID e abrangeu seis das nove regionais de Belo Horizonte especialmente a região Centro-Sul Em nota a Prefeitura ainda destacou algumas das especificações necessárias para os ônibus elétricos Os ônibus elétricos podem atingir velocidade de 70 a 80 km por hora e tem autonomia de cerca de 230 km por carga acomodando até 80 passageiros Eles não emitem poluentes locais e reduzem significativamente o ruído melhorando a qualidade do ar e proporcionando um ambiente urbano mais tranquilo Com a economia de até 80% no consumo de energia comparado aos ônibus a diesel as emissões de CO2 são reduzidas A recarga com eletricidade de fontes renováveis reforça o perfil sustentável dos veículos Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário Passageiros de um ônibus da capital paulista tiveram um grande susto na noite desta quinta-feira dia 15 de agosto Por volta das 8 da noite os usuários que estavam no veículo 732-27 da aviação metrópole paulista relataram que repentinamente na avenida Guaraparinga na zona sul ouviram um estrondo viram muita fumaça sob o ônibus e que a parte do assoalho na traseira entre os bancos levantou ainda de acordo com os relatos recebidos em grande parte do trajeto antes mesmo do estrondo já havia fumaça e um cheiro de queimado mesmo assim a prosseguia o veículo fazia a linha 7023-10 Jardim Nakamura ao Terminal Santo Amaro os passageiros também relataram maus serviços nas linhas 6103-10 Jardim Nakamura ao Terminal Santo Amaro também da metrópole e da linha 7023 onde ocorreu o incidente de acordo com os relatos há problemas como falta de conservação adequada dos coletivos a SP Trans diz que vai intensificar a fiscalização sobre a qualidade dos ônibus e confirmou que não houveram feridos um ônibus escolar pegou fogo nesta última sexta-feira de 16 de agosto em Diamante do Norte no Paraná cidade próxima a Paranavaí as chamas destruíram o veículo e 13 crianças que eram transportadas foram retiradas em segurança o prefeito Eliel Correia se manifestou enaltecendo a ação rápida do motorista Diogo Souza o guinho que protegeu os estudantes a causa do incêndio num ônibus escolar não foi identificada no fim da tarde desta última sexta-feira um ônibus que transportava 25 passageiros tombou na saída da avenida Helena de Vasconcelos para a rodovia BR-040 na cidade de Contagem na Grande Belo Horizonte dentre os passageiros 5 tiveram e precisaram suspeita dentre os passageiros 5 tiveram suspeita de fraturas e escoriações pelo corpo recebendo assim atendimento médico das equipes do serviço móvel de urgência do SAMU de acordo com os corpos de bombeiros o tombamento acabou derramando óleo na pista e por conta disso foi necessário colocar a serragem na pista para evitar que demais veículos perdessem o controle no local em uma diferença de menos de 7 horas o terminal cidade Tiradentes na zona leste da capital paulista registrou dois atropelamentos no último dia 16 de agosto a SP Trans que gerencia o sistema de ônibus da capital paulista apura os dois casos que ocorreu às 7h22 da manhã e o outro às 2h da tarde em ambos estiveram envolvidos veículos da empresa Express Transportes Urbanos que atende a parte da zona leste por volta das 2h da tarde uma pessoa que atravessava uma das vias entre as plataformas foi atingida pelo coletivo de prefixo 48726 que operava a linha 312N10 no terminal Cidade Tiradentes ao São Miguel Paulista a SP Trans em nota informou que a Express foi orientada a prestar apoio à vítima já o ônibus pelo horário da manhã atendia a linha 353910 Cidade Tiradentes ao metrô BC a nova Itapemirim Suzaltu informou no início da noite desta sexta-feira dia 16 de agosto que apura as causas do incêndio que atingiu um dos ônibus de dois andares da empresa no início da tarde desta sexta na Avenida Brasil região de bom sucesso para isso a aviação afirma que contratou uma perícia independente será realizada uma análise de imagens de câmeras do veículo e com isso verificar se algum passageiro teria fumado no sanitário os peritos vão analisar também componentes mecânicos elétricos do chassi e calceria de forma detalhada o veículo fazia o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro e pegou fogo nas proximidades do número 5800 perto da linha amarela felizmente ninguém ficou ferido a companhia diz ainda que prestou toda a assistência aos passageiros tanto em relação a continuidade da viagem como sobre eventuais pertences pessoais e bagagens que foram atingidos o ônibus de chassi Volvo B460R Euro 6 é novo e faz parte dos lotes mais recentes do ônibus zero quilômetro comprados pela empresa a companhia ainda afirmou que todas as revisões estavam em dia os fabricantes também foram contatados e devem auxiliar nas apurações o trânsito ficou complicado nas imediações após 20 minutos a pista central do BRT que chegou a ser bloqueada foi liberada de acordo com o centro de operações Rio de Janeiro mas a faixa seletiva ficou fechada por mais um tempo toda a via foi liberada no meio da tarde imagens que se colocam em redes sociais mostram o veículo ainda em chamas e pelas gravações o fogo começou na parte traseira do ônibus é possível ver os passageiros correndo com as malas na mão em um intenso congestionamento na tarde deste domingo dia 18 de agosto dois jovens ocupantes de uma motocicleta precisaram ser resgatados pelo helicóptero do corpo de bombeiros após colidirem contra um ônibus em Biguassu na região da Grande Florianópolis em Santa Catarina de acordo com o corpo de bombeiros o acidente ocorreu na rua Vitalino Avilha os jovens de 20 e 17 anos estavam na motocicleta na motocicleta no momento do acidente as circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas informações iniciais fornecidas pelos bombeiros indicaram que o condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves nas pernas o passageiro da moto por sua vez teve ferimentos de menor gravidade as vítimas foram socorridas e levadas para o hospital regional de São José um acidente entre um ônibus intermunicipal gerenciado pela MTO e um municipal em Diadema no Grande ABC deixou uma pessoa ferida na manhã desta última segunda-feira de 19 de agosto na Avenida Alda no bairro Conceição o acidente aconteceu no sentido centro por volta de 4h30 da manhã e o coletivo intermunicipal que atendia a linha 182 São Bernardo do Campo acampamento dos engenheiros ao terminal metropolitano de Diadema e estava parado no ponto quando foi atingido na traseira um passageiro acabou ficando ferido e foi encaminhado pelo socorro a um hospital particular da região em nota a MTO disse que lamenta a ocorrência e que acompanha a ocorrência junto à empresa operadora da linha na manhã desta segunda dois ônibus intermunicipais que operavam linhas da MTO colidiram na Avenida Presidente Medici em Osasco os coletivos circulavam nas linhas 231 e 113 duas passageiras tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro da região em nota a MTO reforçou que a vistoria dos coletivos está em dia válida até fevereiro e junho de 2025 a MTO lamenta o acidente apura as circunstâncias junto às empresas que operam as linhas a Expresso Vera Cruz empresa que atua na região metropolitana de Recife no Pernambuco anunciou que vai encerrar as atividades formalmente no dia 31 de agosto de 2024 após mais de 50 anos de operação a companhia informou em um comunicado que não suportou a crise financeira e que já há vários anos passava por dificuldades econômicas a companhia ainda explicou que vai encerrar todos os contratos de trabalho e que vai tentar solucionar as pendências da melhor maneira possível como tivemos informando aqui no canal gradativamente as linhas da companhia estavam sendo devolvidas ao poder público e repassadas para a operação por outras empresas nesse último sábado dia 17 de agosto foram mais 7 linhas que passaram a ser de responsabilidade das empresas Borborema São Judas Tadeu e Metropolitana sendo assim depois de mais de 50 anos de operação na região metropolitana do Recife a Expresso Veracruz vai encerrar as atividades no dia 31 de agosto o Tribunal de Justiça do Ceará condenou a Ceará Viação Grande a indenizar uma passageira que adquiriu uma lesão na coluna após se machucar dentro de um ônibus o processo foi julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado segundo o processo o acidente ocorreu em março de 2020 quando a mulher estava caminhando do trabalho mas caiu por cima de um banco após o motorista passar por uma lombada em alta velocidade com o choque ela sofreu um trauma medular com fratura lombar para o qual foi necessário realizar uma cirurgia com o risco de perder os movimentos com o abalo psicológico e o afastamento de suas atividades a passageira acionou a justiça pedindo indenização por danos morais a empresa alega que o motorista não poderia estar andando em alta velocidade já que o local do acidente foi em uma via muito movimentada e que não existe uma lombada no local apenas um remendo no asfalto com isso atribuiu a culpa do acidente a própria passageira em novembro de 2022 a 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza condenou a empresa a pagar 3 mil reais em reparação por danos morais a aviação apresentou o recurso alegando que nenhum outro passageiro caiu no veículo a vítima também entrou com recurso pedindo revisão do valor tendo em vista a gradatividade a gravidade das lesões e as demais sequelas no dia 6 de agosto a 4ª Câmara de Direito Privado elevou o valor de indenização a ser paga para 10 mil reais ressaltando que além dos problemas da integridade física as lesões levaram a significativo abalo psicológico em momento algum a empresa demonstrou que o veículo trafegava em velocidade baixa ou não passou de forma brusca por quebra-molas o acidente ocorreu durante a pandemia de covid-19 e em época de lockdown decretado pelo governo do Ceará sendo possível o motorista ter excedido a velocidade do ônibus em razão do reduzido trânsito na cidade afirmou o desembargador Francisco Bizerra Cavalcante relator do caso durante a Latibus em 2024 Rodrigo Monte Alpereni gerente de marketing da Guanabara revelou com exclusividade ao site ônibus e transporte a aquisição de 30 novos ônibus da Boldec para reforçar a frota da empresa considerada uma das mais novas e modernas do setor de transporte rodoviário de passageiros no país a chegada dos veículos está prevista deste ano consolidando a presença da Guanabara nas rotas que ligam o Nordeste ao Sudeste os novos ônibus adquiridos pela Guanabara são equipados com carrocerias modelo Parálise G8 1800DD produzidos pela Marco Polo e chassis O500RSD Blutec 6 da Mercedes-Benz um dos mais confiáveis e eficientes do mercado essa configuração assegura robustez e conforto características essenciais para as longas viagens interestraduais que a empresa opera dos 30 veículos encomendados 20 serão configurados com a opção semileito total enquanto os outros 10 oferecerão uma combinação de assento semileito e leito atendendo a diferentes perfis de passageiros e garantindo maior conforto durante a viagem esses ônibus estão projetados para proporcionar uma experiência de viagem superior com uma série de recursos que visam o bem-estar e a segurança dos passageiros entre os itens de conforto destacam-se as poltronas com tomadas USB individuais cintos de segurança descansa-pés e pernas porta-copos e suporte para bolsas o sistema de ar-condicionado com dutos individuais em ambos os pisos assegura um ambiente agradável durante toda a viagem as janelas panorâmicas com vidros colados e cortinas plissadas oferecem uma vista privilegiada entre as luzes de leitura direcionais permitem uma experiência personalizada para cada passageiro além disso os novos veículos são equipados com sanitário no piso inferior geladeiras em ambos os pisos porta-pacotes sistema de monitoramento por câmeras e GPS itinerário eletrônico em LED e parede de separação com porta garantindo privacidade e segurança a acessibilidade é outro ponto bastante revalorizado pela Guanabara os novos ônibus são equipados com dispositivo de poltrona móvel que facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida ao interior do veículo tornando as viagens mais inclusivas e os passageiros nesta condição são acomodados em uma poltrona individual podendo até ser aleito em veículos que oferecem esse tipo de serviço com a aquisição desses novos ônibus a Guanabara fechará 100% da sua operação nas rotas nordeste e sudeste com veículos double deck tendo São Paulo como principal destino essa estratégia já foi implementada nas rotas entre o nordeste e o centro-oeste com a linha Sobral a Goiânia sendo a última a receber ônibus nesta configuração nesta semana a padronização da frota com veículos DD reflete o compromisso da empresa em oferecer um serviço de alta qualidade priorizando o conforto entre a segurança dos passageiros Rodrigo Monte Monte Alverde destaca que esse investimento é parte do contínuo esforço da Guanabara em se manter à frente do setor do transporte interestadual oferecendo sempre o que há de melhor para os seus clientes o segmento de transportes rodoviários e passageiros que incluiu por exemplo linhas urbanas metropolitanas e rodoviárias de ônibus registrou no primeiro semestre deste ano de 2024 retração de 1,2% segundo o boletim mensal de volumes de serviços divulgado nesta terça-feira dia 13 de agosto pelo IBGE já no acumulado de 12 meses considerando o período entre junho de 2023 e junho de 2024 o volume de serviços no segmento de transporte rodoviário de passageiros tem uma queda maior de 5,8% os dados reforçam a queda da quantidade de passageiros que ainda afeta principalmente o transporte urbano metropolitano entretanto se a tendência persistir as estimativas são positivas nas variações mensais as quedas são menores e em abril de 2024 foi registrada alta de 6,8% também as quedas ficam menores na comparação do período de 12 meses entre abril de 2023 e abril de 2024 maio de 2023 e maio de 2024 e por fim entre junho de 2023 e junho de 2024 as boas perspectivas do turismo podem ajudar no desempenho geral do segmento de transportes rodoviários e passageiros atividades turísticas tiveram alta de 3,4% em junho de 2024 depois de registrar a queda de 0,4% em maio o segmento de turismo alcançou um patamar de 7,7% em relação ao período pré-pandemia em fevereiro de 2020 já o volume total de serviços tem alta de 1,7% em junho puxado por transporte aéreo o segmento registrou crescimento de 11,4% em junho mas acumula queda de 4,8% no período do semestre do ano de 2024 e de 2,6% entre junho de 2023 e junho de 2024 segundo o IBGE o setor de serviços se encontra 14,3% acima do nível de fevereiro de 2020 no período pré-pandemia e chega ao ponto mais alto da série de 0,5% acima do atingido patamar recorde de dezembro de 2022 na série sem ajuste sazonal no confronto contra junho de 2023 o volume de serviços registrou expansão de 1,3% em junho deste ano após variação negativa de 0,1% em maio no indicador acumulado no primeiro semestre deste ano o volume de serviços mostrou expansão de 1,6% frente a igual período de 2023 já o acumulado dos últimos 12 meses mostrou perda de dinamismo ao passar de 1,2% em maio para 1,0% em junho de 2024 ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o governo do Mato Grosso abriu concorrência pública para o transporte intermunicipal de 4 regiões o aviso de lançamento foi publicado no Diário Oficial da União desta última terça-feira dia 13 de agosto o certame está marcado para o dia 30 de setembro as regiões que serão licitadas são Barra do Garças São Flex do Alaguaia Cáceres e Tangará da Serra todos esses mercados estão com operação por permissão e agora o governo vai fazer o processo de concessão a categoria básica é composta por tipos de serviços e veículos diversificados com especificação própria identificado por apresentar poltronas individuais reclináveis e estofadas e numeradas bagageiros externos e portas embrulhos internos destinados ao acondicionamento dos volumes que acompanham os passageiros ao transporte de encomendas entre outros requisitos já a categoria diferenciada tem como objetivo aumentar as opções de transporte ao usuário composta por serviços que além das características da categoria básica dispõe de veículos dotados de equipamentos ou atributos de conforto adicionais a serem definidos pelo segundo padrão do serviço e tipo de percurso as cidades Barra do Garça São Félix do Araguaia e Cáceres serão da categoria básica a cidade de Tangará da Serra será a única com categoria diferenciada o edital estará disponível até o dia 16 de agosto segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do governo matogrossense a coordenadoria de regulamentação e infrações viárias da Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro definiu através de portarias em espaços do aeroporto Tão Jobim em linhas de ônibus intermunicipais ônibus autorizados e vans e micro-ônibus poderão realizar embarque e desembarque pela portaria número 3.661 foi implantada a área para embarque e desembarque para ônibus autorizados na área de embarque do terminal 2 do aeroporto pista da direita e baixa existente ao longo da via da seguinte forma a primeira com início a 380 metros da avenida 20 de janeiro e a segunda com início a 400 metros da avenida 20 de janeiro ainda pela portaria número 3.661 foi implantada a área para embarque e desembarque para ônibus autorizados na área de desembarque do terminal 2 do aeroporto pista da direita com início a 365 metros da avenida 20 de janeiro ao longo da via nos dois casos a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para efetuar o embarque e desembarque dos passageiros já pela portaria número 3.658 foi implantada a área para embarque e desembarque para vans e micro-ônibus autorizados o local está situado na área do embarque do terminal 2 do aeroporto na pista da direita com início a 425 metros da avenida 20 de janeiro em baixa existente ao longo da via por fim pela portaria número 3.658 a coordenadoria da regulamentação e fações viárias da SMTR foi estabelecido o local para estacionamento especial destinado a ponto regulador de ônibus para as linhas intermunicipais aeroporto Tom Jobim Búzios e Macaé com uma vaga na área de desembarque do terminal 2 do aeroporto o estacionamento fica na plataforma de passageiros entre os acessos B e C foi publicado no diário oficial do município do Rio de Janeiro nesta última terça-feira dia 20 de agosto o decreto do prefeito Eduardo Paes que suspende a cobrança das tarifas de ônibus BRT e VLT no dia das eleições municipais os eleitores poderão ir aos locais de voto no dia 6 de outubro e no dia 27 caso aconteça o segundo turno sem se preocupar com o preço para deslocamento na decisão o prefeito avalia a obrigatoriedade de voto no Brasil fazendo com que o custo para deslocamento não seja impeditivo para que o direito ao voto seja impedido de acordo com a decisão a suspensão de cobrança das tarifas acontecerá das 6 da manhã até as 8 horas da noite o decreto não inclui os ônibus de linhas executivas que continuarão com a cobrança de tarifas nos dias das eleições vale ressaltar que durante o dia das eleições tanto os ônibus quanto BRT e VLT devem operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis atendendo alta demanda de usuários o JAE meio criado para o pagamento de passagens do transporte público municipal do Rio de Janeiro deverá ser totalmente implantado até o dia 1º de fevereiro de 2025 a informação foi anunciada pela Secretaria Municipal de Transportes nesta quarta-feira dia 21 de agosto a partir desta data o RioCard deixará de ser aceito no sistema de transporte público originalmente o contrato com a empresa de concessão previa que o serviço estivesse 100% operante até o dia 19 de julho deste ano no entanto o JAE ainda é pouco utilizado e a empresa não pagou o valor devido que corresponde a 50% da hortoga de 55 milhões de reais e durante a coletiva de imprensa as autoridades deram mais detalhes sobre a operação e afirmaram que até o começo do próximo ano o serviço já estará totalmente operante atualmente 70% das vans do sistema já estão com validadores instalados por sua vez 100% dos ônibus e veículos do BRT e do VLT já estão com os equipamentos instalados os permissionários devem agendar a instalação gratuita até o dia 31 de dezembro deste ano a partir de 2024 a instalação será paga a implementação do JAE já havia sido adiada pela prefeitura do Rio de Janeiro na ocasião a operação prevista para começar era no dia 1º de novembro de 2023 o JAE irá substituir o RioCard atual modelo de bilhetagem do transporte público da cidade e a empresa vencedora da concessão da operação do JAE deveria ter assumido totalmente as operações as operações 18 meses após o início da concessão em 19 de julho a prefeitura também deveria ter recebido 50% do valor da Hortoga e 55 milhões de reais entretanto a prefeitura não recebeu o valor e o sistema ainda não está em operação total entre os dias 1º de novembro de 2054 e 31 de janeiro de 2055 os usuários que possuem o bilhete único intermunicipal deverão ir a uma loja do JAE para comprovar o direito do benefício realizar o cadastro e pegar o cartão a partir de 1º de novembro estudantes das redes públicas municipal e estadual estudantes universitários pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas terão que realizar cadastro por aplicativo ou nas lojas físicas para manter o direito a gratuidade prevista por lei os cartões no entanto só serão habilitados para uso no dia 1º de fevereiro quando o sistema do JAE passará a ser exclusivo no transporte coletivo até lá os passageiros devem continuar usando o benefício com o RioCard até o dia 31 de janeiro de 2025 as empresas cujos funcionários usam os modais de transporte do Rio de Janeiro deverão migrar a compra do vale de transporte para o JAE os RHS poderão procurar o JAE a partir de outubro deste ano os idosos com mais de 65 anos já podem usar o benefício da gratuidade nos modais regulados para isso é preciso realizar o cadastro no aplicativo ou agendar na central de atendimento e ir até uma das lojas é possível solicitar a entrega em casa com taxa de R$ 20,49 um novo modelo de bilhetagem permitirá ao município ter maior controle de arrecadação e monitor a demanda de passageiros além de maior transferência financeira e planejamento com dados confiáveis além do cartão físico será possível pagar passagem com celular através de QR Code sendo necessário criar uma conta no aplicativo ou site do JAE os créditos podem ser comprados no aplicativo através do crédito Pix ou Boleto ficando disponíveis para uso instantâneo o saldo não expira neste sistema nas máquinas de autoatendimento também é possível pagar com cartão de débito ou nota os endereços das lojas físicas são os seguintes na Cidade Nova anexo CACSS rua Afonso Cavalcante 455 Botafogo na sede Rio Luiz rua Voluntários da Pátria 169 na Ilha do Fundão no terminal BRT Auro do Melodia em Madureira no terminal BRT Paulo da Portela na Taquara na Avenida Nelson Cardoso 905 loja 107 em Deodoro no terminal intermoral Beodoro e na Barra da Tijuca os terminais Jardim BRT Jardim Oceânico e terminal BRT Alvorada em Campo Grande na rua Aurélio de Figueiredo 41 loja D em Guaratiba o terminal Pingo d'Água e em Santa Cruz a rua Felipe Cardoso 148 na loja H A Wimob plataforma de viagens rodoviárias com experiência 100% digital está ampliando seu raio de atuação e agora passa a atender todas as regiões do país ao longo dos seus pouco mais de 4 anos a startup nasceu com forte presença no Sudeste mas graças a parcerias estratégicas com empresas regulamentadas e seguras logo ganhou as estradas do Sul e Centro-Oeste e acaba de chegar ao Norte e Nordeste isso graças a adição de mais de 20 mil trechos inéditos dentro da plataforma frutos da parceria entre a Wimob e as 6 empresas rodoviárias do Grupo Guanabara com a chegada dessas novas marcas a Wimob passa a oferecer ainda mais possibilidades de viagens concentrando em um só lugar algumas das mais principais seguras e confiáveis empresas do setor rodoviário de passageiros elas se somam a Viação Cometa Autoviação 1001 Viação Catarinense Expresso do Sul Rápido Ribeirão Planalto e também a startup Gipsy totalizando 13 operadoras parceiras todas regulamentadas e devidamente autorizadas a circular em todos os trechos que atendem de acordo com o CEO da Wimob Rodrigo Trevisan a plataforma seguirá formando parcerias nesse modelo com outras empresas interessadas a fim de permitir que os usuários consigam ter o maior número possível de combinação de rotas em um único lugar após a conexão entre a Wimob e as 6 empresas do Grupo Guanabara os We Lovers como são carinhosamente conhecidos os clientes da plataforma passam a contar com mais de 34 mil rotas à disposição para 854 destinos a iniciativa também marca a cobertura da startup em todas as regiões do país conectando as pessoas a 22 estados e o Distrito Federal sendo todos da região Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste e boa parte do Norte e para finalizar uma última notícia o Palmeiras acabou de renovar sua parceria com a Wimob a plataforma de viagens rodoviária 100% digital com um novo contrato assinado em julho com duração de 3 anos a Wimob segue sendo a responsável pela logística e transporte terrestre dos times masculino e feminino principais do Verdão essa renovação reforça o compromisso do Palmeiras em oferecer o melhor para seus atletas e para toda a torcida alviverde a colaboração entre as duas organizações consiste nos deslocamentos em São Paulo de ambas as equipes e comissões técnicas para treinos e competições oficiais além de assegurar deslocamentos seguros e confortáveis para delegações do verão a Wimob continuará promover iniciativas especiais e vantagens exclusivas para os sócios Avante e a torcida palmeirense e essas foram as últimas notícias informações e ocorrências do mundo rodoviário não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você espero que tenham gostado do vídeo uma boa noite para todos e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL